O que é o segundo? Não sei O Locke é o último Não, o Locke ganhou, filha Talis Talis O cara pega ele Talis primeiro Aqui, Branco primeiro Boa, Branco Boa, irmão Como que é o nome dele? O Crazy É o Ciro Cebas em primeiro Segundo Olha, tá vindo o zoom? Sim Tá vindo o zoom? Sim Tá vindo o zoom? Sim, colado no outro Que favorito Boa, neguinho Felipe Guilherme Aê, Locke E aí, moleque Foi Tebas Nossa, que massa do Brasil Vai Locke Mano, que que é isso? Os moleque Olha Quem que tá de juiz aí? Quer brigar? Flores Flores e René, não foi isso? Afinal vai ser sinistre Que massa Nossa Toma a pucha Toma a pucha Toma a pucha Vai, irmão 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 Vamos lá, galera Vamos lá Tchau, tchau! 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 Tchau, cunhado, parabéns!